Salve, salve Colatina! Estamos aqui em Novo Andorvo, cidade gaúcha, realmente uma cidade maravilhosa e nós estamos aqui na fábrica, na unidade da Zendel, que se Deus quiser, logo, logo estaremos tendo uma unidade em nossa Colatina. Realmente nos impressionou a magnitude dessa empresa, uma empresa com mais de 50 anos e está abrindo agora a sua primeira unidade no Espírito Santo para a felicidade nossa em terras colatinesas. Vai funcionar nas antigas instalações da Guermar no bairro de Emmanuel e no ano que vem já terá sua sede própria no Pólo Industrial. Isso realmente é um motivo de alegria que esteja certo. Colatina engrandece muito em todos os sentidos com a chegada dessa fábrica gaúcha em terra capixá. Está aqui a diretoria, está o professor Pereira, para o Ângelo, que o Ângelo, na verdade, já é a segunda geração dessa indústria tão importante para o Brasil. Realmente, Colatina vai ganhar o seu grande presente agora, no mês de agosto, com a inauguração da unidade da Zendel, que é referência em todo o Brasil. Calçados, boletos e tudo que uma mulher quer ter na vida, aqui nos fabricam para realizar o sonho.